O Marcelo Van Raten, o novo do Rio Grande do Sul, achou de bom tom publicar no Twitter um retweet de Hélio Beltrão, Hélio Beltrão, inclusive o pai dele era ligado à ditadura militar, né? O Marcelo Van Raten disse que o ditador Alexandre de Moraes faz o AI-5 parecer brincadeira de criança, falando aí que o Alexandre de Moraes tirou os Spaces do ar no Brasil, tipo um podcast ao vivo que acontece lá no Twitter, e aí, obviamente, as pessoas começaram a responder o Marcelo Van Raten, eu fui uma delas que respondi o Marcelo Van Raten, vamos para os tweets, pequeno Gabriel Vento, na sequência, cadê o próximo? Aí, ó, enfiaram o rato no seu cu, Marcelo, te torturaram na frente dos seus filhos, estupraram sua mulher na sua frente, mataram algum deputado da sua bancada, fecharam o Congresso, baniram seu partido, te exilaram, porque é isso que a gente precisa perguntar, né, Guga? Se o cara tá chamando de AI-5, se o cara tá comprando uma ditadura, vamos comparar com o que rolava com a ditadura militar, hoje de uma, inclusive, eu dei lá duas sugestões de podcast, um é, eu só falei meu nome, conta a história de um estudante de geografia da USP, morto pela ditadura militar e que nunca foi, e que o crime nunca foi devidamente esclarecido, né, e também o ditadura, um outro da Folha de São Paulo, que eu vou pegar aqui o nome agora, sobre a ditadura também, para as pessoas entenderem, porque senão, Guga, fica essa maluquice dos caras negarem que o nazismo era de extrema direita, negarem que a ditadura aconteceu, e aí a gente fica numa conversa de doido, né, porque parece que, vamos falar que a AI-5 mesmo, sem ter contexto histórico, porque no AI-5 era isso que acontecia, era isso que acontecia na ditadura, acabou, abriu as corpos, as pessoas eram presas, torturadas, mortas e a família nunca mais encontrava o corpo, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar, né, Guga? Pois é, 434 brasileiros desaparecidos, até hoje, ou seja, pelo menos esses já foram mortos, a gente sabe disso, e torturou, matou, censurou, atacou direitos políticos, mandou ministro se exilar, teve ministro do STF que teve que se exilar, teve político que teve que se exilar, teve artista perseguido, é estúpido você comparar isso tudo com, cortou o Twitter de 150 patetas, sei lá, de 100 brasileiros, isso é uma comparação esdrúxula, a gente tem, obviamente, hoje um estado de direito em que a pessoa pode se defender, em que ela é ouvida, em que há o contraditório, há imprensa para poder expor, se tiver algum tipo também de injustiça, para criticar, para ir para cima, o que não pode, obviamente, é ter um Daniel Silveira mandando perseguir e atacar ministro do STF, incitando violência, o que não pode é ter um Roberto Jefferson incitando violência e depois recebendo a polícia à base do tiro. Essa gente, o que eles faziam era cometer crime, era uma milícia digital, é patético você dizer que uma investigação que está cortando conta de gente que usava a rede social para cometer crime, é ditadura, é a inversão da história, é a inversão da realidade. Esse Van Haten, ele não é um ignorante, ele sabe o que está fazendo, tem método, ele está banalizando isso aí, o Vladimir Herzog, por exemplo, enforcado e dizendo que se suicidou. Ele está banalizando a violência, ele está banalizando a ditadura, ele está banalizando um passado que foi, de fato, um momento de estado de exceção, onde a gente perdeu os direitos. Isso tudo é um ataque ao passado, uma maneira de banalizar aquilo, porque eles querem negar também a ditadura e de negar a realidade, falsificando e dizendo que agora sim há uma ditadura. Isso tudo tem método e faz parte das narrativas da extrema direita que ele agora é um dos representantes.